Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater sobre o Enem, que vai acontecer agora 24, 25 de outubro E tem muita gente com a vela acesa, a gente brinca né, queimando a vela, estudando pra caramba Se preparando, qual a importância realmente do Enem? Como é que ele funciona? Qual a importância de saber como ele funciona? Para ter mais tranquilidade em como vai se encarar, como vai se lidar, como vai se fazer essa prova A gente espera poder responder tudo isso no programa de hoje Então a gente vai ao reformativo e já retorna debatendo o Enem Faltam menos de 20 dias para a aplicação das provas do Enem Nesta reta final, especialistas destacam que o planejamento de estudos é fundamental Em 10 anos, mais de 1 milhão de vagas na educação superior foram criadas Tanto em instituições públicas quanto nas particulares Conforme dados do último censo da educação superior Hoje no Brasil, quase 3 milhões de estudantes dão início à graduação Este ano, os cartões de confirmação do exame estão disponíveis somente pela internet Para acessar os dados do cartão, basta entrar no site oficial do Enem 2015 E acessar a página do participante Na última quarta-feira, o número de candidatos que acessaram o cartão de confirmação online Chegou a mais de 3 milhões O equivalente a 40% do total de inscritos no exame O Nordeste foi a região com o maior número de acessos até agora As provas do Enem serão aplicadas em todos os estados e no Distrito Federal No final de semana, nos dias 24 e 25 de outubro Você está preparado? Vamos ter um papo legal aqui, gente jovem Que está com a mão na massa mesmo Ajudando pessoas a se prepararem Já passaram pelo Enem certamente E vão poder trazer orientações que são preciosíssimas E importantes para você que está ligadinho com a gente Conosco hoje, Alberto Vieira Que é professor de Geografia E ele é também orientador Do Laboratório de Aprofundamento em Humanidades Que é o Núcleo de Estudos Urbanos do Colégio Santo Agostinho Colégio aqui do Rio de Janeiro Alberto, bem-vindo Muito bom estar aqui Obrigado, Eberca Está até aqui no Enem, né? Muito, muito Afundado em Enem Pensando no Enem Mas pensando principalmente nos alunos que vão fazer o Enem Sem dúvida Não podemos perder esse caráter humanístico do processo educacional Sobretudo em religiões que professam uma fé Em instituições que professam fé como Santo Agostinho Está certo E isso é legal porque aqui estamos também numa emissora cristã Enfim E isso remete a... Eu creio que como a gente de alguma forma às vezes muda tudo Mas quando a gente consegue até nós mesmos Eu creio que psicologicamente encarar melhor Se a gente também olhar um pouco mais para si Não tanto para conteúdo, para livro Tem que encontrar esse equilíbrio Tomara que a gente... Eu sei que vocês vão ter orientação boa sobre isso no programa É muito bom ter também a Ana Paula de Luca Que é estudante de medicina no quarto período na UFRJ E ela monitora... Ela é monitora de biologia no curso pré-vestibular Miguel Couto Ou seja, ela está estudando Mas já está monitorando, já está ajudando gente Que quer entrar no curso de medicina Bem-vinda, muito bom ter lá Obrigada Eu fiz o ENEM algumas vezes Já tenho toda uma experiência na prova E hoje em dia eu auxilio os meus alunos A se prepararem também Como eu me preparei para o vestibular de medicina Que não é nada fácil Mas eu consegui Você passou de primeira? Não Pois é Eu acho muito legal isso A pessoa poder dizer Porque a gente não pode desistir A gente tem que, enfim, correr atrás do sonho E dar trabalho Dá muito trabalho Tudo que vale a pena dá trabalho Para completar a gente E preparem-se Ele é professor de matemática O professor Matias Como ele é conhecido Professor com especialização em educação Matemática Ele leciona no Notre Dame No Recreio Um grande colégio aqui no Rio Intelectus QI E no curso online Descomplica Matias Professor Matias Bem-vindo Oi Rebeca É um prazer estar aqui com vocês E tentar discutir esse tema Que é um tema tão atual E você até brincou, né? Matemática 45 questões Os alunos estão realmente Muito preocupados com esse assunto Da matemática Tentar tirar esse Bicho papão Que é a matemática Trazer uma realidade mais Atual Que é a matemática Mudou muito Eu acho que Vale a pena te discutir Com certeza Bem, pra mim Pelo menos Eu acho importante Pra você Ao entrar num processo E muitos Alguns já fizeram Até algumas vezes Mas a grande maioria Provavelmente Vai fazer a prova Pela primeira vez E todo desconhecido Assusta Então é muito importante Que você esteja Mais informado Por si Eu chamo alguém Isso Liga pra alguém Olha, liga lá Liga lá na Boas Novas Que você precisa ter informação Porque eu acho que Desmitificar Ter informação Desmitifica Quebra o medo Quanto mais bem informado Você está Mais bem preparado Você está Então vamos lá Vocês até falaram Da era moderna Acho engraçado O ENEM existe há 18 anos Mas ele teve uma mudança Estrutural importante Acho que de 97 pra cá 2009 pra cá 2009 pra cá Ele foi criado Foi criado em 98 E em 2009 Ele teve um marco de mudança E aí Como é que funciona hoje? Como é que está a estrutura Do ENEM hoje? O ENEM foi criado em 98 Pra avaliar o ensino médio Isso Então a percepção O Exame Nacional do Ensino Médio A percepção Era de tentar avaliar Algumas habilidades e competências Que o ensino médio Deveria construir Ao longo dos 3 anos Em 2009 Um marco inaugural Dessa novo modelo O ENEM passa a ser também Uma porta de entrada Pra universidade Passou mais avaliar o aluno Não só o ensino Exatamente E não só Porta de entrada Pra universidade Como também Porta de avaliação Da própria instituição De ensino Inclusive com ranqueamentos Que são desenvolvidos Não pelo MEC Mas por organizações Mediáticas Inclusive Que gostam de fazer Esse tipo de modelo De expressão ranqueada E hoje Praticamente Todo o sistema De ensino privado E público De excelência Pensam no ENEM Da educação infantil Ao ensino médio O que inclusive Vale a pena Aqui todos os convidados E o pessoal de casa Começar a problematizar A partir do momento Que você tem Uma leitura De escola Uma leitura De curso Uma leitura De objetivo Baseada no exame Ao final de um processo Então há um questionamento Acerca disso A validade da construção Do ENEM No processo educacional Efetivo Agora com relação A prova Particularmente É uma opinião minha É uma opinião De quem trabalha Efetivamente Em cima disso Hoje o ENEM Ele cria um norte Basicamente Aqui no Rio de Janeiro Você tem uma prova De UERJ Você tem uma prova De PUC De algumas universidades Privadas Faculdades privadas Centros universitários Mas o ENEM Ele é o objetivo Final de um vestibulando Ele é quase Praticamente O caminho Para as universidades Muitas universidades Estão até substituindo Inicício Ou meio que Complementando E agora efetivamente Substituindo E por isso você tem um norte Para esse salão Que estuda o ENEM É um objetivo Praticamente único Em algumas regiões brasileiras Antes da gente prosseguir muito Só vamos votar Algumas questões Que você colocou Que de repente Eles têm alguma opinião Essa questão sobre A função do ENEM Por que ele existe Como é que você vê isso? Na verdade o ENEM Em 98 O ENEM teve uma mudança Muito grande Hoje você Quando analisa o ENEM Você pensa assim Você tinha 63 questões Que avaliava as habilidades As competências E hoje você tem Uma carga Por exemplo Falando da matemática Hoje você tem 45 questões de matemática Hoje você tem Uma avaliação nova Que é o TRI Teoria da resposta ao item Hoje o aluno Ele está preocupado No conteúdo É óbvio que o ENEM A gente não pode falar O ENEM Tem muita gente que fala O ENEM não tem conteúdo A matemática deixou de cobrar Alguns conteúdos Mas a matemática Gente eu acho isso ótimo É muito conteúdo Isso na nossa educação brasileira Tem que mudar esse foco Pelo amor de Deus Exatamente Hoje o ENEM ele tirou Aquela carga de conteúdos Que a matemática tinha Que são conteúdos Realmente que você não consegue Contextualizar O aluno não vive Aquele conteúdo No dia a dia dele E transformou essa prova Que na verdade Era um grande bicho papão Todos os vestibulares Específicos UFRJ UERJ Você tinha a prova de matemática Que era um grande bicho papão E você tem o ENEM Que é uma matemática Que se comunica muito Com o dia a dia do aluno Gente eu estou feliz de saber isso Eu na verdade Você tem os professores Mais tradicionais Que são os professores Mais vaidosos Que ficam muito tristes Com a Não tem mais números complexos Na prova do ENEM Mas a grande pergunta é O que isso acrescenta Para o aluno O que ele pode aplicar Porque o aluno me pergunta Mas depende Ali não está fazendo Só vestibular Para quem vai estudar matemática Exatamente Às vezes são humanas Exatamente Enfim outras áreas Que não tem A gente trabalha Muito conteúdo de matemática Que se perde Depois do terceiro ano Do ensino médio Então o ENEM está resgatando Exatamente aqueles conteúdos Que pode ser levado Para o aluno Na vida inteira Então essa é uma prova Do ENEM Ou seja A partir de 2009 Ele falou muito bem Que está avaliando O aluno Enquanto matemática Ah, mas e o conteúdo Matiz, onde fica? O aluno está insinido Nesse conteúdo Então o importante É mostrar para o aluno Que ele faz parte Desse conteúdo Que esse conteúdo Obviamente a gente não vai conseguir Preparar um aluno mais Hoje A gente não consegue mais Preparar um aluno Simplesmente com o terceiro ano Bem forte Não existe mais isso Esse preparo Ele é contínuo Durante toda a vida Escolar dele E a matemática Foi dada um peso 45 questões Para a matemática Como fazer Como distribuir bem Essas 45 questões De modo que eu tenha visto Durante todo O meu currículo escolar Aquela matemática Que ele vai usar Para a vida inteira dele Ana, você fez a prova Algumas vezes Quer dizer De repente vocês também Como é que é Essa distribuição Essa mecânica da prova Por exemplo Ele falou que são 45 quesitos de matemática Eu sei que são 5 áreas A redação e mais 4 Não é isso? São as diferentes áreas De estudo Quantas questões Para cada uma Como é que é isso? É, na verdade As provas são divididas Em dois dias também Isso E nós temos 90 questões Em cada um dos dias São parênteses Quando eu fiz vestibular Era 4 dias de prova Caramba O último dia era a redação O primeiro, o segundo Eles dividiam Você fazia por área Ou era assim Eram vários dias Você não ia um dia fazer Você fez unificado Você fez na Rio? Não, eu estudei Eu fiz na Universidade do Amazonas Era federal Mas isso é tipo assim 1981 Era espacismo Era um patalho Para ver se eles tinham nascido Está entendendo? Mas era como era E hoje é distribuído em dois dias Isso Aí no primeiro dia Você tem as habilidades Ciências da natureza E ciências humanas São somente questões Múltipla escolha E no segundo dia As linguagens Matemática E a redação Que é o grande terror De muita gente Quatro horas e meia Quatro horas e meia No primeiro dia Cinco horas e meia No segundo dia A redação Tendo uma hora Aí você visualizou a situação No segundo dia Você tem uma matemática 45 questões Que as provas do Enem de matemática Elas são todas contextualizadas Ou seja Você tem um texto Para analisar Então na verdade Quando a gente ensina Para o aluno um conteúdo O que eu estou Que é uma coisa legal Porque é como funciona E você trabalha o raciocínio A racionalidade São todas as coisas Que tem a ver com a matemática Na verdade Quando o aluno Ele lê uma questão De matemática do Enem Ele se vê inserido Naquele contexto Na maioria das vezes Tudo bem que pode ter Uma questão regional Falando da própria Amazonas Mas o aluno Ele está ali Inserido naquela questão Ele tem um texto Eu não só pergunto mais O valor de x Não tem mais isso O aluno tem que interpretar Então o meu grande questionamento Com eles hoje Ah Matias eu quero conteúdo Peraí Peraí Você quer conteúdo Mas você tem que saber Aplicar esse conteúdo Então você tem um texto Para ler a matemática Onde eu foco Eu pergunto Exatamente Aquele texto pode até te cansar Essa contextualização Para humanas Ela é mais fácil A dinâmica da geografia Da história Sobretudo a geografia Uma sociologia Que entra muito pesada No Enem O Enem trouxe isso Para a prova Uma filosofia Uma sociologia Contextos Agora de alguma forma Não há um pouco Nesse momento Pelo menos ainda Um descompasso Entre aquilo que a educação é E aquilo que o Enem Então vem de alguma forma cobrar Porque a gente sabe que Enfim Eu estudei escola pública brasileira Quando eu era criança Enfim Eu mori no interior Toda minha educação Foi escola pública Minha faculdade Foi escola pública Universidade pública Mas já os meus filhos Estudaram em escola particular Fizeram Enfim Então a gente vê assim Que houve Algumas mudanças No entanto Já no meu tempo E depois eu vi Que piorou Na época dos meus filhos Mas eu também tive Eu pessoalmente tive Meus filhos também tiveram A oportunidade de estudar Fora Em outros países E eu pude perceber nitidamente O quanto é conteudista O quanto Você tem a preocupação De ter muita informação Como se aquilo fosse Padrão de qualidade de educação Quando eu pedi para os colegas Começarem A pensar A questionar A discutir O modelo educacional É porque o Enem Ele promoveu Uma mudança enorme A partir de 2009 Acoplou O que a gente chamava De área Disciplina Dentro dos Magrades Curriculares Geografia, Histórias Sociologia e Filosofia Mas não houve Essa Ainda está transicionando A educação A desfragmentação No processo escolar Então a escola Ela está descompassada No contexto Sistema educacional De ensino E há um descompasso Entre as potencialidades Óbvias De escolas públicas E particulares Dentro do contexto De competição Porque a princípio O Enem não deveria gerar Uma análise competitiva Do processo educacional E em 1998 Ele não nasceu para isso Não Em 2009 Ele tentou até Diminuir isso Tentou diminuir isso Ele inaugurou Uma etapa Através da qual A prova Se torna um instrumento Competitivo Então o funil Alargou Falar hoje Que o Enem não gerou Um maior acesso A universidade É um erro Gerou maior acesso A universidade Ao mesmo tempo Não é um aumento De funil Que garanta Por exemplo A todos que querem Fazer a educação superior O acesso Às instituições Tanto públicas Quanto privadas De ensino Entendi E ponto Quando o Enem Vem com essa proposta O que mais Eu gosto muito Do modelo da prova Eu discuto isso Com os colegas De áreas Outras áreas Eu gosto muito Eu acho que o Enem Veio para transformar Isso Hoje as escolas Por tabela Estão preocupadas Em passar exatamente Não mais conteúdos Para os alunos E sim Como pensar nessa prova Como fazer uma prova A leitura Como pensar na educação Porque não é um processo O processo O aluno Que precisa Ler e interpretar bastante Sinceramente Eu estou Eu vim Eu tenho Eu tenho um certo Assim Não vou dizer nem pessimismo Mas assim Desânimo Acho que é mais a palavra Quem acompanha Quem lê Quem vê qualquer coisa Com como anda a educação no Brasil Mas sabe que Vendo vocês três aqui Eu estou mais animadinha Porque vocês são a educação do futuro Vocês já estão inseridos no processo educacional Essa é a vida de vocês E gente tão nova Eu não esperava gente tão nova Para fazer o programa Porque não sei O convidado não sei quem é Vejo o nome lá Quando eu vi Eu falei Caraca Tem jovenzinhos Que top E a levada Está sendo ótima Porque ela é Ela é Ela é Ela é Ela é otimista Ela aponta Sem dúvida Vocês reconhecem E a gente tem que reconhecer O que é ruim Para poder mudar Mas tem que De alguma forma Já ter otimismo E dizer Não, mas também Eu sei para onde eu quero ir A gente tem que ir ao intervalo Mas daí a gente vai voltar Falando Sobre as diferentes áreas E como é que vocês recomendam A preparação do aluno Dentro das diferentes especialidades Que aqui estão representadas E por último A raia da ação De volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim